Chegamos! Sabe aonde? Aonde? Nas Dolomitas! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal! Olha só! Deixa eu fazer só um... Deixa! Vamos! Vai! Roda! 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 Olha só essa paisagem! Acabamos de chegar, fizemos um trajeto aí de sei lá quantas horas, saímos de casa às seis, chegamos aqui às três e meia, com muitos imprevistos. Quero falar sobre imprevistos depois também. Tivemos imprevistos de saúde, pessoas precisando de socorro médico dentro do trem, atrasos, né? Enfim. Mas valeu a pena depois chegando aqui, porque a paisagem é surreal. Estávamos no Marrocos, no deserto, numa paisagem diferente, agora estamos das montanhas da Itália. Se você não conhece, as Dolomitas fazem divisa aqui, a gente tá do lado da Áustria, né? Exato! A 12 quilômetros dessa cidade que nós escolhemos, que daqui a pouco nós já vamos falar o nome, nós estamos a 12 quilômetros da divisa com a Áustria. Verdade! Aqui nós estamos rodeados por Alpes, pontos turísticos famosíssimos no norte da Itália, pra quem não sabe fica bem no norte, e a gente acabou de chegar. Então hoje vai ter tour pela nossa casinha nas montanhas, vamos explicar o que nós íamos fazer aqui, quantos íamos ficar, e inclusive vamos fazer um mini tour pela cidade também. Um mini giro aqui na cidade, porque também temos que ir no mercado comprar umas coisinhas pra gente. Vamos lá! Temos varanda? Temos! Ai, eu adoro essas coisas aqui. A gente tá pra parte de trás, tem uma rua principal ali, mas a gente tá virado pra cá. Aqui a gente já consegue, pra cá tem montanha, aqui pra trás tem montanha. Hoje tá nublado, então o sol tá bem tímido ali, mas tá um clima muito gostoso, eu acho que deve estar uns 12 graus, mas nem tá frio na verdade. E a gente tem todo esse espaço aqui pra gente. Aqui a gente vai entrar e já cai direto na cozinha. Gente, é tudo de madeira, tudo muito fofo! Eu não aguento! Eu até deixei a luz apagada, podíamos acender as luzes, né? É melhor! É! E o bom que a casinha de madeira ajuda ela a esquentar, né? As portas são ótimas de vidro duplo, que a casa fica bem quentinha, então aqui... O vidro duplo é isso aqui, gente. A porta tem dois vidros e entre eles tem um espaço. Exato! Aqui tem onde nós vamos tomar café, onde nós vamos almoçar, porque nós vamos cozinhar aqui. Nada mais de montanha do que isso, né? Mesinha de... mesinha alemão, né? Lembra de canto alemão? Como eu queria comprar esse Curitiba, eu não comprei, eu sou frustrada por conta disso. Aqui já tem a... essa mesinha eu abaixei, mas ela fecha. Olha que legal! Se tivesse mais pessoas, né? Se eu quisesse usar pra tomar café... Mas sabe o que é que ela é boa? Ela é boa pra usar como... Pra fazer comida! Apoio pra comida! Olha, rapaz! Fechou o bagulho! Aqui temos coisas pra café da manhã, tem muitos utensílios, tem TV, tem um fogãozinho de duas bocas... Todos os utensílios pra cozinhar, porque como é montanha, as coisas... o dia escurece muito rápido, então a gente não tem o que fazer, então a gente vem pra casa, faz a nossa jantinha. Exato! Aqui nós temos talheres, olha, tem escorredor também. Se eu não me engano, eu acho que a geladeira... Hum, geladeira é aqui, lugar de pôr lixinho. Do lado de cá, tá bom já de cozinha, né, senhora Priscila? Tem o banheiro! Um banheiro muito bom, espaçoso. É, o banheiro é simples, mas é bom. Aqui a gente tem o sofá, é porque eu adoro o tour, Christian! E esse sofá, ele também abre e dá pra dormir mais pessoas nessa casinha. Exato! Agora entra por aí, vou mostrar o quarto, sento por aí, entra por aqui. É verdade, que bonitinho isso! Beleza? Vamos lá! Olha que fofura! Ah, gente, que coisa aconchegante! Não dá pra entrar por frente, porque a cama aqui, ela é na parede. É uma cama king, ela é bem grande, tem dois móveis de cabeceira, tem tomada, tem wi-fi na casa, tem um guarda-roupa muito grande, que dá pra pôr muitas coisas. Então, assim, a casa é bem estruturada. E aqui, ó, é a entrada, nessa parte aqui a gente tem um local, onde a gente pode colocar os sapatos, as blusas e tudo mais. E isso daqui, eu vou pedir pro editor, que se chama Christian Menezes, que tá atrás do celular, deixar o nome do hotelzinho aqui pra vocês. Vou indicar, porque é muito simpática. Preço excelente! Nós pagamos muito barato pra estar aqui, gente, sério. Mas a gente vai comentar sobre tudo isso daqui a pouquinho. Vamos comentar? Então vamos comentar lá fora? Vamos lá! Enquanto é de nossa cidade? Vamos lá! A cidade que nós estamos se chama Dobiaco. Depois, joga aí no Google Maps que você vê onde é que fica. A gente subiu, 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 até quase chegar perto da Áustria. É uma cidade pequenininha, de montanha, com cheirinho de vaca, né Christian? Nossa, o cheirinho de cocô de vaca é uma delícia! Que a gente adora, é verdade. É muito bonitinha. E a gente vai fazer a nossa base aqui. Serão sete dias de Dolomitas. Seis anos de Itália e chegou o nosso momento de explorar essa região maravilhosa. Esse daqui é o nosso hotel. Olha que gracinha! Olha que bonitinho! Fica aqui, bem na parte do centrinho da cidade, nós viemos de trem. Para vocês terem ideia, a gente saiu de Pisa, Firenze, Firenze, Bolzano, Bolzano, Fortezza, Fortezza do Biaco. Pegamos esse monte de trem e chegamos aqui e vamos fazer Dolomitas de transporte público. Acredite se quiser. Isso você só vê no Coisas que eu sei. E eu comentei logo ali que nós tivemos vários imprevistos nessa viagem. Tivemos imprevistos com atraso. Olha que loucura! Os sistemas de controle de navegação dos trens deu pane hoje. Todos os trens tiveram que ficar parados e se comunicando de outra forma para não ter nenhum problema. Eles não estavam conseguindo ter acesso ao sistema que controlava o controle de fluxo dos trens. Era para termos chegados aqui, na verdade, duas horas atrás. Então a gente ia curtir mais o dia. Agora já vai escurecer, porque em montanha escurece, sei lá, três e pouco, quatro horas. E depois já teve gente passando mal no trem. Perdemos um tempão parado para a ambulância, né? Mais de meia hora para vir o socorro de uma outra cidade, porque a gente estava numa cidade muito pequenininha. Então, gente, falando de imprevistos, a gente quer dar um recado muito importante. A maioria de vocês que nos acompanham aqui sonham em vir para a Itália, sonham em viajar para a Itália, sonham em vir reconhecer a cidadania italiana. E cidadania italiana, você sabe que é sempre um ninho de polêmica, né? E você não pode correr imprevistos. Na verdade, imprevistos acontecem, mas você tem que estar circundado de tudo que te ampara para você não ter problema num processo tão importante como esse. É verdade. E é por isso que a gente sempre indica aqui no canal uma empresa de confiança para você ter todo o processo de forma correta, justa, sem imprevistos, sem calote. Principalmente você que está no Brasil e não quer sair daí para fazer o seu processo. Então, você pode reconhecer a sua cidadania italiana de via judicial, estando ainda no Brasil, através de um advogado. O pessoal do Cartório Brasil e Europa possui vários advogados inscritos na nota do AB, tanto do Brasil quanto da Europa. E eles podem ajudar vocês a buscar o documento do seu antepassado italiano, a fazer o seu processo de cidadania via judicial, a resolver até problemas burocráticos que você precisar no âmbito jurídico. Eles podem ajudar também quem vai para Portugal, né? É verdade. Emissão de vistos consulares, visto de estudo, visto de trabalho. É verdade. O Cartório Brasil e Europa se tornou referência aí na emissão de vistos, tanto para Portugal, Itália, com as cidadanias de ambos os países, também para Estados Unidos. Se tem alguém aqui, que por carga d'águas, né, caindo para os Estados Unidos, eles também fazem toda a assessoria jurídica para a obtenção de vistos. Vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. Pode entrar em contato com a empresa que a gente indica com muita segurança para vocês. Agora vamos desprovar. Essa cidade chega de imprevistos por hoje. E por que a gente escolheu a cidade de Dobiacco? Primeiro, pelo preço, né, gente? A gente estava pesquisando hospedagem. Por quê? A hospedagem aqui, gente, nas Dolomitas é muito caro, né? E agora é aquele meio de estação. Acabou o verão, agora eles se preparam no outono e abre alta temporada no... Abre alta temporada no inverno, né? Para esportes como o esqui, aí começam os teleféricos de novo. Então, sempre as montanhas têm esse período. E acontece que as hospedagens abaixam de preço. E o outro motivo é que aqui é um dos principais locais, cidades, para você visitar o Tretime, o Parque Nacional do Tretime, que são essas três pedras aqui, essas formações muito famosas. Quando você fala em Dolomitas, esse é o cartão postal das Dolomitas. Então, aqui, se você olhar atrás de mim, vai ter um vale, que esse vale você segue e você consegue chegar de carro até o Parque Nacional do Tretime e lá você faz uma trilha em volta. Porém, também já está fechada essa rota. Ela só vai até um certo ponto e ali eles fecham porque já começou a ter um pouco de mau tempo, já começou a ter um pouco de neve lá em cima, nas montanhas. Mas a gente descobriu que a gente vai conseguir fazer uma trilha. A gente vai de ônibus até um certo ponto e dali a gente faz uma trilha. Provavelmente eu fiquei falando, gritando ali, por causa dos carros. É que ali é uma rua principal que colega, né, que liga várias cidadezinhas. Então, tem muito movimento. É, porque vocês têm que imaginar que a gente está no vale e essa é a estrada principal que liga todas as cidadezinhas, né? Verdade. E outro... pode falar. Não, e é só comentar aqui o hotel que a gente está ficando. Como a gente deu sorte dessa baixa temporada, mas que na verdade eu adoro porque é outono, então está lindo, não está frio, não está calor, está tudo muito bonito. A gente pagou 52 euros a diária. Esse preço para Dolomitas é de graça. Vocês não estão entendendo. Então, a gente ficou super feliz. Nós vamos ficar um total de sete dias aqui nessa cidade e fazê-la como base. E vamos conhecer como Lago de Braes, que a gente descobriu que não é Braes. A gente costuma te falar Braes. E vamos conhecer Cortina D'Ampezzo e vamos fazer a trilha. Vamos fazer o que der para fazer de acordo com o transporte público, de acordo com o clima, a gente vai estar fazendo e compartilhando com vocês. Agora a gente está indo em direção ao centrinho aqui dessa pequena vilinha que a gente está. Durante a nossa vinda para cá, a gente começou a falar que aqui parece muito com a Suíça. Quem ocupou sabe que a gente foi na Suíça ano passado e a Suíça é um espetáculo à parte. E a gente já havia conhecido outras partes de montanha na Itália, como a região do Piemonte, Vale da Osta. E chegando aqui a gente começou a falar, caraca, é muito parecido com a Suíça. É tão bonito quanto. E a gente ama essas cidadezinhas assim. E muita gente pergunta como é morar nessa cidade. Eu não sei, porque deve custar um fígado. Deve, não? Eu sei que custa. São cidades mais afastadas e que, cara, não pede para a Suíça não, tá? Gente, tem uma coisa que eu adoro nessas cidadezinhas de montanha, principalmente na Suíça. Porque, na verdade, quando a gente estava chegando, a gente passou por Trento e Bolzano. A gente teve uma pausa de quase uma hora em Bolzano e a gente foi na pracinha. E eu não vi essa arquitetura aqui no centro de Bolzano. Espera, só o caminhãozinho passar? Caminhãozinho cheio de esterco. E por que eles usam o esterco, né? Agora é a hora que eles jogam o esterco na grama. E aqui, o que eu adoro nessa arquitetura são as casinhas de madeira. Eu acho isso um charme. Isso é muito parecido com a Suíça. Tem casas, por exemplo... Essa daqui, por exemplo, esse hotel, né? Eles fazem a parte de baixo, de alvenaria, e a parte de cima, dos andares de cima, todos de madeira. Outra coisa que eu adoro também, tem ali, aquelas árvores. É um tipo de pinheiro, que eu acho muito interessante, que ele o ano todo parece que ele está com neve, gente. Porque ele é tão... Como é que fala, Pri? Ele está embaçado, assim, com brilho branco. Ele não é verde. Ele é embaçadinho com branco e parece, assim, que ele está repleto de neve. Ele não tem neve. Nossa, se você não tem noção da paisagem linda que está atrás de você. Sério? Sério. Faz uma foto aí, vai. Vai! E o legal dessas cidadezinhas de montanha é que tem pessoas que moram aqui. Então, tem estrutura de tudo. Por exemplo, tem farmácia aqui. Já passamos por mercadinho de verdura. Aqui tem dois supermercados grandinhos. Tem Euro Spin e tem um outro. Isso que eu ia comentar. Tem cidade de montanha que não tem nada. Por exemplo, a gente ficou lá no Piemonte, no Vale da Osta, em lugarzinhos que tinha um mercadinho que mal funcionava. Aqui tem caixa eletrônica para você sacar dinheiro. Tem banco, na verdade. É agência mesmo. Os mercados. E é pequeno. Então, quando a gente viu tudo isso, a gente falou, não, é o ponte perfeito. O ônibus passa ali a todo momento. Deu super certo. Essas árvores, meu bem. É o tono, né? Olha que coisa linda. O legal é que tudo vira cenário, né? Um banquinho desse aqui, com uma mulher bonita dessa aqui, uma árvore bonita dessa aqui, uma cidade bonita, com uma igrejinha ali. Sabe só o que faltou? A Tara. Ah, verdade. Eu sei que você sempre pergunta, cadê a Tara? Gente, a Tara não foi para nós para o Marrocos, porque não tem como levar um cachorro para o Marrocos. Impossível. E para as Dolomitas, até poderíamos trazer ela, mas como a gente vai trabalhar muito essa semana aqui nas Dolomitas, e a gente estava na casa da minha mãe na Toscana, a Tara está lá, cômoda, comendo, minha mãe engordando ela com o priminho dela. Então a Tara está muito bem lá e nessa viagem ela não vai estar presente. Então se contentem comigo e com o Christian. E fazendo parte do nosso itinerário, tem vários bareszinhos aqui, esse bar aqui é bem bonitinho, só que a gente não vai nesse. Aqui tem o Eurospin, gente, tem Eurospin na montanha, nessa cidadezinha aqui. Só que agora, antes de fazer a compra e ir lá na igrejinha, vamos tomar um café que tem uma estruderia. Estruderia. A gente nem gosta de estruderia, né? Estruderia. Vamos lá. E esse lugarzinho? Ah, cara, olha, sabe o que eu falei, Christian? Que está bom demais para ser verdade. Não é? Olha só esses cadeirinhos aqui e olha esse cantinho aqui para sentar e comer, beber. Não, lá dentro também é lindo. Vamos ficar aqui, vamos olhar o menu e vou compartilhar os preços com vocês para ter uma ideia de quanto custa. A gente senta de um lado, outro de outro, usando mesinha de madeira. Muito legal. Super interessante. E o doce é um pouquinho caro, mas é caseirão. É 5 euros um pedaço de estruder. É um cappuccino, estava um preço normal, acho que não está, 2,50. Mas a comida que me chamou a atenção, tem saladas e tem espaguete, vários tipos de pasta. A mais cara é 8 euros, que é canelone de ricotta. Tem em segundos pratos, a base de carne de 13 euros. Ou seja, acessível se a gente quiser jantar aqui também. Sabe o que me chama a atenção? O quê? Que é só vir para essas regiões que você encontra muito a referência à comida alemã. Sem contar que aqui eles estão falando é alemão mesmo ou é austríaco, tem tipo? Não sei, cara. Eu também não sei. Italiano aqui é a segunda língua e muitos deles falam até mal o italiano, eu percebi. Nossa, quando a pessoa for nos a informação, fala que é italiano bem mequetrefezão por isso, porque não é a língua oficial daqui. Eu nunca vi nada tão caprichado quanto isso. Eu sou o César Coperva, essa viagem. Você está sentindo o cheiro? Nossa, olha o tamanho desse pedaço. Eu podia ter pedido um, Christian. Olha o tamanho desse pedaço. Olha aqui, tretinho. E olha que bonitinho que eles falam. Nossa, tem o formato da montanha. Ah, mentira. Ah, miséria. Gente, que coisa linda. Isso é açúcar de confeiteiro, né? Nossa, arrasaram. E aí eles, olha que desenho, cara. Arrasaram. Nossa, eu estou achando assim um capricho, né? Estão adorando. E o Coisas Que Eu Sei segue quebrando todos os paradigmas de que não dá pra viajar sem ter um carro. Ó, aqui é a rodoviária. Olha, tem até os horários do ônibus, só que não tem lugar pra comprar bilhete. Eu acredito que deva ter um tabaque ou a gente pode comprar online também. Eu acho que aqui eles utilizam o aplicativo da região. Exato. Aqui tem os horários. E daqui sai ônibus pra tudo quanto é lugar. Olha isso aqui. Olha só, tem até painelzinho. Ali, o que a gente vai pegar amanhã. O 442. Ah, não vai dar pra ver porque vai dar negócio. São muitas linhas. O Lago de Braz, ó. Teria um agora há seis horas. E olha que agora já começou a reduzir as linhas de ônibus. Tanto que tem uma linha que, se não me engano, era 444, não me lembro, que levava até o Orifúgio Auronso, que é famosíssimo no Tretime. E não tem mais o ônibus. Ele acabou dia 9 de outubro, né? Dia 9 de outubro. Então a gente vai ficar sem ir lá no Orifúgio. E pra uma cidadezinha de menos de três... Não, na verdade tem três mil e pouquinhos habitantes, menos de quatro mil. Tem bastante coisa aqui. Tem uma outra padaria. A gente mostrou a Eurispim lá atrás, mas olha só. Nessa pracinha aqui que tem na igreja, que tem a igreja, tem também um supermercado Conad. Ou seja, tem várias opções só nesse pequeno miolinho perto do nosso hotel. Chegamos em casa, estamos impressionados, chocados. Eu não sei o que mais falar dessa cidade. Que cidade linda, que dia maravilhoso. Achei que a gente ia chegar aqui, ia estar escurecendo bem mais cedo. Já tiramos a dúvida sobre como funciona o ônibus. Dá pra comprar o bilhete dentro do ônibus, achamos o motorista ali. E aí a gente aproveitou também, fizemos uma comprinha. Ó, compramos várias coisas pra gente jantar. Tem verdura, pão pra manhã, azeite, salada, café, manga, leite. Tem carne, água. Porque a gente realmente pretende fazer a maioria das refeições dentro de casa. Claro que é um bobeirinho ou outro, a gente vai sair e vai compartilhar com vocês. Isso aqui deu 36 euros, um preço muito bom pra ser na montanha. Tem várias coisinhas aqui. E eu posso falar uma coisa pra vocês? Acompanhem os próximos vídeos. Porque se tudo der certo, vocês vão ver paisagens maravilhosas. Paisagens que eu, na verdade, sempre sonhei em ver, sempre sonhei em conhecer. E a gente mostra muito carinho pra vocês. E é isso, agora vamos descansar, porque o dia foi longo. Já estamos indo de uma viagem como Marrocos, agora Dolomitas. Continue acompanhando. Se você chegou agora, já se inscreve, deixe seu like. E a gente se vê no próximo vídeo das Dolomitas. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho